Música Vem de manhã, embora o céu sereno Pareça um dia calmo anunciar Vigia e ora o coração pequeno Um temporal pode abrigar Vem de manhã e sem cessar Vigiar sem orar E sem cessar Vigia a cada instante Que o inimigo ataca sem parar Só com Jesus em comunhão constante Pode o mortal ao céu chegar Vem de manhã e sem cessar Vigiar sem orar Vigiar sem orar Vigiar sem orar Vigiar sem orar E sem cessar